Durante o Wine Weekend, no histórico Cassius Hotel, conversei com o embaixador da África do Sul, Vuzi Mavimbella. Mesmo se comunicando em inglês, ele manifestou seu apreço pelo som do português falado em Goiânia, que lhe soa como melodia. Ele vem sempre e é um apaixonado pela nossa capital e pelo goianês, reafirmou com um sorriso generoso. Olho no olho, vocês já pararam para ter consciência disso que estou falando? O nosso sotaque, dos nossos naturais do Estado, é tão contagiante que a pessoa que vem logo se ajeita com gosto falando meio cantado. Alguns linguistas chegam a dizer que isso ajuda no sucesso dos grandes hits da boa música sertaneja. São detalhes incríveis. Até o Oloares, adepto de um sintaxe de alto nível, fala de vez em quando eu não sei onde eu estou nem onde eu vou. Se falar que não é verdade, eu tasco nele um truque seis milho e deixo ele falando aí, sem saber se foi para lá ou foi para cá, se subiu para cima ou desceu para baixo. Ha, 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 ha!